SEGA The House of the Dead 4 Our backup hasn't arrived yet. Might be a terrorist attack. Keep your eyes open. Think this could take the door down? The ground's shaking. What the heck is going on outside? What's that sound? Our backup? It can't be. These are all the weapons I could find. What the heck are they doing here? Incoming! What the heck are these things? Reload! This way leads to the elevator hall. Let go of me! I can't believe this. What the heck is happening on the surface? I think the door on the right leads to the elevator. What the heck are these things? We can't do that. We're сколько to do that. Can't you marry me? O que é isso? Nunca vi algo como isso. É um PDA, desenvolvido por A.S. Vem com o nome. A parte de uma espécie com a cabeça. Você tem que pegar a parte de uma espécie. Quando em dúvida, a cabeça está em frente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu gostaria de dizer que é muito longe do mundo. Isso não é normal. Você gosta desse glass, você sabe? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo está acontecendo de novo, mas é muito pior esta vez. Está chegando! Deixe-me saber o que é isso! Isso não pode acontecer! É muito forte! O que é isso? Está chegando! Está chegando! Está chegando! Está chegando! Está chegando! Estou forte! Está chegando! Estou forte! Estou forte! Estou forte! Estou forte! Isso é exatamente como aconteceu 3 anos atrás. A batalha começou novamente. Está chegando! Você não deveria ter esse tanto problema. Eu não acredito! Está chegando!